Olá pessoal do Câmera Escura, tudo bom? Meu nome é João Sulimeu e hoje nós vamos falar do filme Tomorrowland. Tomorrowland é um filme dirigido por Brad Bird, que começou uma carreira como animador, ele fez vários filmes de animação, como O Gigante de Ferro, Os Incríveis, ele fez Ratatouille, e que recentemente passou a fazer filmes de live action, tipo Missão Impossível, Protocolo Fantasma e agora Tomorrowland. Esse é um filme que é uma raridade por alguns motivos, para começar ele não é nem uma continuação, nem um filme de super-herói, ele é uma história original, baseada levemente em um parque, uma atração dos parques da Disney, chamada Tomorrowland. Ele é muito mais baseado na ideia do Tomorrowland do que na atração da Disneyland em si, é resultado dos sonhos do Walt Disney. Além de ser um grande cineasta, ele era também um visionário, ele tinha uma visão do futuro, que vem daquela época pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam numa época de prosperidade. Eu não sou dessa época, mas a gente tinha aquela ideia de que no futuro as coisas seriam resolvidas pela ciência, os carros seriam voadores, a gente moraria na lua, sabe esse tipo de futuro? O futuro não é mais como era antigamente, como se diz por aí. Outra coisa interessante sobre o Tomorrowland é que ele é um filme assumidamente otimista. Tem uma cena muito interessante no filme em que a Casey, que é a adolescente interpretada pela Bridget Robertson, ela está na escola e tem uma sequência, uma montagem que mostra todos os professores dando aula, e todos eles estão mostrando versões catastróficas para o futuro da Terra. E no momento ela levanta a mão e ela fala, tá ok, eu entendi, a coisa está ruim, mas o que a gente pode fazer para melhorar, o que nós estamos fazendo, né? E esse é o tema do filme. Tomorrowland conta a história de uma adolescente chamada Casey Newton. Ela é extremamente curiosa, ela encontra entre as coisas dela um broche, um pin, enquanto cada vez que ela encosta naquele pin, ela é transportada para um mundo colorido, brilhante, em que ela vê ao longe uma cidade do futuro, que é a tal da Tomorrowland, e a partir daí ela fica querendo encontrar essa cidade. Ela descobre um dos cientistas que já esteve na Tomorrowland, que é interpretado pelo George Clooney. Ele acha que o mundo não tem salvação, inclusive ele tem na casa dele uma contagem regressiva mostrando quando é que o mundo vai terminar. O filme então mostra um embate entre as duas pessoas, tentando chegar ou voltar, no caso do George Clooney, a esse mundo de fantasia chamado Tomorrowland. Nem tudo funciona no roteiro. Tem uma cena passada numa loja nerd, digamos assim, que mais me pareceu uma propaganda da própria Disney, do que uma cena fundamental para o filme. A parte final, que é realmente passada em Tomorrowland, poderia ser um pouco melhor desenvolvida também. se torna um pouco clichê. Apesar de algumas coisas interessantes, tem uma parte emocional interessante entre a menina que faz a robozinha, interpretada pela Hathie Cassidy, e o George Clooney, eles têm uma cena bastante interessante, bem feita emocionalmente. Mas o final poderia ser um pouquinho melhor desenvolvido. De qualquer forma, é um filme bastante interessante, não merece as críticas negativas, na minha opinião, não merece as críticas negativas que está tendo. É um filme que precisa de uma certa paciência, uma certa calma para se assistir. E eu vou dar nota 4 para o filme. E você, o que você achou do Tomorrowland? Eu queria escutar o que você acha. Escreve aqui nos comentários, dá um joinha aqui no YouTube se você gostar, se inscreve aqui no nosso canal, no Câmera Escura, dá uma olhada lá no nosso site. Meu nome é João Solimeu e eu fico por aqui.